Música 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 Aplausos 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 É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol Aumenta aí, aumenta aí, aumenta aí É gol, é gol É gol, é gol, é gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol, é gol, é gol A sequência dos títulos brasileiros Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo, sempre o MC É o maior prazer É gol, é gol, é gol, é gol Uma vez Flamengo Devemos muito agradecer ao senhor presidente Essa chegada É gol, é gol, é gol, é gol Uma vez Flamengo Uma vez Flamengo, sempre Flamengo